Olá gente, eu sou a Rafa Fustanho da Mina, comprava livros e antes de começar esse vídeo falando sobre o 26º episódio de Dogdugum Web Caderindy eu queria conversar muito sério com vocês. Eu sei que aqui a gente, cada episódio a gente vai pensando uma coisa, vai falando a gente acompanha os grupos que eu até indico pra vocês que eu adoro, eu acompanho lá também e lá tá meio que uma guerra o pessoal tá de um lado do Medir, passando pano, do outro tá do Bares, achando que por que a gente tá reclamando que a Zaynep tá com ele eu queria só, talvez as pessoas não tenham muita noção de quanto ser só entretenimento mexe com as pessoas bom, acho que a maioria daqui sabe, eu sou de uma agência literária, eu sou agenciada, isso quer dizer que existe uma tipo uma empresária, né, que verifica os meus textos, a gente faz todo um trabalho pra tudo que eu publico, né, que eu escrevo pra que isso não fira, essa palavra é fira, ferir, né, as pessoas, pra que coisas que eu não faço parte, por exemplo se eu não passei por determinada experiência, se eu não sou de determinado grupo, né, ou seja porque eu não sou lésbica ou seja porque eu não sou uma pessoa preta, se eu for escrever sobre esse tema ou sobre um personagem que seja desses grupos eu não tenho esse conhecimento, por final de contas eu não vivi, então pra que não ofenda essa pessoa, pra que não seja gatilho temas pesados, é, e se forem gatilhos que sejam avisados, a gente faz todo um trabalho, existe uma leitura sensível isso também é feito nas produções, se não são feitas, elas deveriam serem feitas, e é sobre isso que eu tô discutindo aqui é, a gente ama Dog do Gué Ficadeira em Dia, hoje ela não gosta mais, muitos já pararam de assistir é, eu sou muito fã do Ibrahim Selicó, adoro a Dammit mas eu acho que essa série tá indo pra um caminho onde é tipo assim, ah, então tá bom, a audiência tá indo, vamos fazer as coisas tão correndo muito rápido, as personagens não tão tendo como é que eu vou buscar ser a palavra certa pra eu te dizer pra vocês elas não tão tendo tempo de digerir os traumas que elas passaram e se ela, e se essa novela quer ajudar essas mulheres a, é, se empoderarem a passarem por cima disso, a curarem seus traumas elas não podem ser de qualquer jeito cagado, jogado, porque é isso que eles estão fazendo nesse 26º episódio, duas coisas me incomodaram muito a primeira delas, a personagem da Benal é, ela é uma personagem que a gente não gosta muito porque a gente, a gente, é, torcia pela Zaynep e pelo Medi ela já conhecia o Medi antes, ela sempre foi apaixonada por ele ela é engravida, ela não sabe que, na verdade, ela sabe quem é a Zaynep, mas a Zaynep não sabe que o filho é dela ela vai, enfim, quem viu, não vou aqui tocar novamente nesse assunto mas a gente ficou com raiva dela e ela, na verdade, também é uma vítima, né gente vamos ter uma sororidade aí, porque ela também é uma vítima, né essa mulher não tem amor próprio nenhum essa mulher tá mendigando a atenção do Medi desde o início ela foi totalmente manipulada pela Mujigan e agora que o Medi tá preso ela primeiro até bota a cabeça no lugar e fala não, não vou casar com ele ela tá vendo que aquele casamento ali vai trazer desgraça pra ela porque além dele não gostar dela a própria Zaynep fala que ele vai fazer o mesmo com ela e ela dá a entender que ela não vai deixar porque ela não vai enfrentar e não vai fazer as coisas que a Zaynep fazia é, então é isso que quer ser mostrado? é isso que a roteirista quer mostrar pra gente de que ele vai fazer novamente isso com a Bená ou ele não vai fazer porque ele e ela não ama então um homem tóxico, ele não faz com uma e faz com outra não tem muito sentido, né geralmente os homens tóxicos e os homens abusivos eles repetem esse isso não sou eu que tô falando, gente que eu sou formada em jornalismo e RH eu tô dizendo todos os psiquiatras, psicólogos que eu já ouvi e que eu fiz tratamento também como já expliquei aqui pra vocês eu fiz um tratamento longo por causa de um relacionamento abusivo que eu fiquei muito mal e tal enfim, não vou entrar em detalhes, né mas é muito ruim ver isso ao mesmo tempo que a Zaynep nesse episódio tá correndo demais com esse romance com o Barry você tem outra coisa contra o Barry? não tenho mas eu tenho contra emendar não custava nada ter uma passagem de tempo eu acho que isso era um respeito e também mostrar os dois se tratando se ele vai ficar bom ou se ele vai ficar ruim direto se ela vai se curar vai se curar com outro amor já emendando eu vi que teve pessoas no grupo que colocaram assim ah, mas eu tive um relacionamento abusivo e eu conheci o meu marido hoje e acontece sim de você ter um relacionamento atrás do outro, né e essa pessoa ser boa pra você eu não tô dizendo que não aconteça mas antes disso você precisa ser a mais se você emenda, você vai usar ele como muleta por mais que esse homem seja maravilhoso pra você você não vai ver isso porque você vai falar não, meu marido é maravilhoso eu tô curada não, meu bem você tá apoiando de novo no homem se esse homem te deixar eu fizer igual parece até nem ser abusivo mas ser um traidor sair com uma amiga e tal e foi embora você vai ficar na merda de novo então assim eu acho que é importante mostrar o quanto um tratamento psicológico é importante isso não tá sendo mostrado outra personagem que também é... sabe? desandou totalmente a Jamil gente, o Nu pra mim eu tô sentindo uma pena desse homem absurda ela toda hora fala que o Medido tem um trauma tem um trauma tem um trauma mas agora então colocaram a mãe dele como uma grande vilã que nunca gostou do filho que o filho a gente não sabe se ele é adotado qual é o trauma que tem a gente sabe que o pai ficou anos preso agora então colocam os pais como vilão pra justificar os traumas do Medido ele ser essa pessoa né? e aí a Jamil força esse casamento e diz coisas que não são muito sabe? o tempo todo defendendo o irmão defendendo o irmão passando pano passando pano compara a outra guardar uma bolinha de gude com um irmão que morreu de uma doença por falta de assistência lá na Turquia com ele com um cara que sequestrou a sua ex-esposa que perdeu totalmente as estribeiras né? enfim é muito é muito estranho tudo isso nesse nesse seriado assim eu nem sei mais o que eu bom, informaram sobre aqui eu até segui um roteiro aqui mas eu tô tão revoltada a gente vai ver o Medido na prisão a cena da Jamil e tudo né? ele vai entregar aquela casinha pra ele o que também gente não tem mais que ter contato ele ainda quer dar uma casa mas tudo bem eu entendo que ele tá doente não fez tratamento nenhum ele tá o mesmo Medido não tem como ele ter melhorado agora o roteirista claro que pode fazer assim né? e fazer o que ela quiser porque ela vai lá e ela faz mágica e aí essa mulher vai entregar e todo mundo vai no trabalho da Zayn é pai que vai lá dar escândalo fazer a mulher chorar mais do que ela já chorou esse tempo todo essa mulher não tem nem mais lágrimas gente essa mulher é patrocínio Kleenex em vez de Pantene e esse essa Jamil em vez de entregar na casa ah tudo bem ela não queria ir na casa e tal esperava na recepção a hora da saída dela ou pedia pra interfonar não ela sobe com o presente todo mundo vai nesse escritório né? gente tá ridículo porque em qualquer lugar ela já teria sido mandada embora ela tá levando todos os problemas essa moça não trabalhou um dia gente essa moça não trabalhou um dia todo dia tem o ex-marido a filha a irmã a puta todo mundo desculpa ela falou no trabalho dela que porra de roteiro é esse gente? a turquia agora é zona a turquia todo mundo entra no trabalho pra falar e o chefe apaixonado deixa tudo é melhor ele pegar botar uma cama ali dormir com ela todo dia e pronto porque ela pode tudo dentro daquele trabalho aquela MN chata pra cá você não consigo gostar dessa personagem me diz ah mas ela fala as verdades ela fala as verdades né? mas a verdade que ela tinha que falar quando ela ficou com o namorado da outra ela não falou né? é enfim e ali o que mais que teve? teve o que gente? MN joga ah tá sigo revirando os olhos pro MN já botei aqui Medi Medi vai aceitar casar com Benal ou seja Benal lá assinando Medi parecia que tava assinando um atestado de óbito aquele homem com aquele tercinho assim gente como é que a pessoa se sujeita a isso? não dá não dá realmente não dá é o que mais que teve? que ele tá vou até ver aqui se eu esquecer alguma coisa o final né? o final aquele final a carta do Medi pra ela né? dizendo e tudo fez mal pra ela ela tá toda traumatizada anda na rua coisa ok aquilo tá tudo dentro do figurino mas ela tá na casa já de outro homem deixando que outro homem encoste nela ela acabou de passar por um trauma com um homem gente e aí ela vai deixar que outro homem encoste toda hora nela e ela fica dançando como se fosse ali a biblioteca da Bela e a Fera sabe? ela fica dançando ai vou ensinar a dançar cara a mulher acabou de ser sequestrada tem nem 24 horas gente a mulher tá dançando já com o chefe então assim se vocês não me perguntam rapa por que você não concorda? o Bades é maravilhoso que bom que ela arranjou um grande amor porque não é pra mostrar a realidade? vocês estão sendo sabe? cada hora vocês falam uma coisa é eu quero a realidade então a realidade é longe do Medi eu realmente não quero mais os dois juntos eu já falei isso pra vocês mas com esse chefe tão rápido assim tá ridículo eu não encontro outra palavra eu não encontro e aquele irmão gente o que é aquele irmão que agora tá jogando a asa PMN eu não sei o que é aqui já tá chamando a mãe dela de mãe é uma beleza olha realmente eu tô assistindo na força do ódio é isso eu achei esse episódio péssimo eu não tô gostando mas respeito aí quem tá gostando quem achou algum fundamento né que deve tá lá na capa eu não consigo mais é defender sabe assim nenhuma parte tem interesse de assistir ainda tá muito difícil assim eu tô assistindo porque eu gosto dos atores mas eu eu já tinha muito trauma por causa de Intersection gente porque pra mim Intersection foi assim um divisor de águas eu passei a gostar de novelas turcas por causa de Intersection foi o primeiro que eu assisti assim me perguntar qual é o dos menores eu vou colocar ele na lista sempre mas por entretanto todavia ele tem aquele final que eu achei péssimo ainda que eu saiba que a atriz que pediu pra sair bababá mas enfim mesmo assim eu não gostei muito do final não gostei nada do final que eles deram e esse ainda que eu estivesse me conformando já tipo não tudo bem não vai mais ter romance entre os dois eu achei que fosse realmente é que acompanha que sabe mas pelo menos vai ter uma mensagem para as mulheres turcas que passam tanto por isso aqui no Brasil a gente tem os relacionamentos abusivos muitos homens que acabam matando as suas mulheres ou namoradas ou ex-esposas como a gente teve aí a médica médica desculpa a juíza no dia do natal assim tem que mandar uma mensagem para as pessoas qual é o caminho correto adequado não é achismo não sou eu que não tenho não sou psicóloga psiquiatra que devo indicar então assim por que não foi feito uma leitura um roteiro sei lá um laboratório com uns psiquiatras alguma coisa para dizer porque a psiquiatra que estava desde o início da história ela some e ela era fundamental assim para trabalhar ela mesmo diz que ela vai ter muito trabalho na cena que ela aparece conversando com a Zayn porque de repente essa mulher foge num momento que é crucial da personagem de ir até a médica de ter as suas dúvidas e sim gente ela poderia ter um romance com o chefe com o bares que o pessoal já está gostando shippando e tal mas não tão rápido né não do nada assim sabe encaixando uma coisa na outra acabou de se divorciar acabou de sofrer o sequestro já está lá dançando com ele enfim para mim é muito difícil assistir essas coisas porque parece que está brincando com um tema que é muito sério que não deve ser brincado sabe não deve ser não levado a sério ele precisa ser levado a sério se a mensagem que essa roteirista quer passar então ela precisa focar na mensagem ah vamos fazer eles um casal vamos fazer uma passagem de tempo meu amor mas sabe bota eles para eu não sei se ele vai virar mesmo vilão agora eternamente então justifica não ter o tratamento dele mas o dela deveria ter então eu não sei mais o que esperar eu realmente nesse episódio a Jamil para mim é uma personagem que sabe virou uma mojigã dois esse bares está parecendo o cara maravilhoso perfeito pode ser que ele seja mesmo o irmão já está mais ali amiguinho mas realmente ele poderia aparecer na vida dela um pouquinho mais de tempo para ela aprender a se amar a Zaynep ela não pensa com a própria cabeça apesar dela dizer agora vai ser minha mentora ela fala nesse episódio ela a vida inteira fez o que os outros queriam não o que ela queria a vida inteira ela foi manipulada ela sofreu as consequências ela segue sofrendo e agora parece que esse homem manda em todo mundo dentro daquela casa porque você vê na hora que as mães as duas mães vão falar com ela e ele fala para ela não ir não tem sentido sabe não tem muito sentido e eu acho péssimo para uma sociedade machista como a gente sabe que é a turca que uma personagem uma protagonista emende um homem no outro que ela não saiba andar com as próprias pernas e principalmente o romance com o chefe faz com que uma pessoa que talvez vocês não estejam ligando nisso também faz com que uma pessoa que tinha toda a carreira pela frente focada na carreira rompeu a porta lá com o martelo para poder se libertar do marido que não a permitia trabalhar você já sabe toda essa cena vá para o ralo porque ter um caso com o chefe em qualquer lugar do mundo vai ser ela estar nesse cargo porque ela está com o chefe o chefe gosta dela e gente a bem dizer agora é isso porque nenhum homem toleraria um chefe ou chefa ou whatever toleraria o que está acontecendo com ela está num momento muito difícil da vida dela ela teria que tirar uma licença na verdade ela não está com a menor cabeça e os problemas vão até o trabalho dela como eu disse então realmente por mais que seja ficção eu acho que tinha que mexer aí porque está muito muito fora da realidade para ver coisa fora da realidade eu ligo animação a Disney que os bichinhos flutuam os coelhinhos falam e aí fica tudo certo os coelhinhos hoje com o US bom é isso gente eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo episódio que eu acho que vai demorar um pouquinho eu vou ver agora também sensar o Capni que também está me dando a raiva daquela Eda meu Deus se não está a gente 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 batendo aquela a gente é chata pra caramba mas vamos lá vamos com mais série turca e eu volto então com sensar o Capni da próxima vez um beijo grande eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo pessoal tchau tchau